A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje você vai conhecer onde a vovó compra o material para fazer o acarajé, viu? Quanto é, moça? Aí, um real. Aqui mais panela. Vamos. Obrigada, senhora. Boa tarde. Qual é o camarão que a vovó usa para acarajé? Esse aqui, ó. É esse daí. Tá vendo como é o camarão? Tenho vontade de se catar. Na época da minha avó era fogão, a lenha, e ali se fazia tudo. A comida da casa junto com os quitutes. Então ela botava. A gente vai carregar uma panela. Vale, Tânia, mexe ali aquele vatapá. É o que eu faço hoje com a minha neta, e a minha neta tem gosto hoje. Vai aprendendo o ofício de baiana. Eu vou querer um quilo de coco, um quilo e meio de amendoim torrado, meio quilo de castanha. Meio de castanha tem essa aqui inteira e tem a quebrada. Não, eu quero a quebrada que é para triturar. Bote um quilo, senhora. Bote bem graúdo, viu? Eu tenho clientes ainda, netas, bisnetos de cliente, que foi da minha avó. Então assim eu procuro cozinhar como se fosse para mim. As cabeças, a gente limpa ela, vai ao forno. Depois dela toda torrada, ela é triturada e serve como pó de vatapá, de caruru e de abará. Então eu vou botar o camarão para ferver. A baiana, ela passa aperto. Fome, nenhuma família de baiana passa. O dia que não tem a carne de boi, o frango, o peixe, a gente tem o caruru, o vatapá. Aí pega um camarão, corta chuchu ou mamão, entendeu? É o quiabo picado. Deixa eu dar uma fervura. Quando ele está pré-cozido eu vou, ponho os temperos. A cebola, a castanha, o amendoim e a cabeça de camarão torrada. Olha, não tem para onde correr, eu gosto da minha colherinha de palmejo. Ela velhinha. Ela chega aqui e fica na curiosidade. Debrou-se aqui nessa bancada. E eu já fico assim, incentivando, mostrando, entendeu? Vou mostrando a ela. Aí cabe a ela mais tarde que eu espero que ela também assuma. Eu fui obrigada a ir mesmo para o ponto. Quando eu vi a minha mãe doente, então eu tive que largar a escola para poder ficar indo trabalhar para a minha mãe. E aí vou levando, entendeu? Mas do mais, gosto muito do que eu faço. E eu só tenho que agradecer a um macho, que é aquele tabuleiro lá. Aquele homem ali, é que me dá tudo. E aí a gente faz essa troca. Eu me dedico a ele e ele se dedica única e exclusivamente a mim, porque ele não me trai. Esse caldo do camarão aqui, que está fervendo, eu colo ele, peneiro, para fazer o vatapá. Põe um pouco no caruru, dá um paladar melhor. E eu não preciso usar, está usando o sal. Eu uso o sal que vem do camarão. Aqui é o caruru. Azeite de dendê. Vou vatapá. Já está pronto. Se pesquisar por aí, você vai achar muito a manhã solteira. Os homens não suportam mulheres independentes. Totalmente independentes. A gente faz isso aqui e tira no moinho. Entendeu? Aqui é a massa. Ou põe no freezer e tira do moinho. Aí eu já boto para gelar. Ela é temperada lá no ponto para fritar o acarajé com cebola ralada e sal. E aí ela é mexida, que chama, o pessoal fala batê. O acará é africano, vindo da África, mas especificamente do Benin, né? O acarajé é uma oferenda para Inhaçã. O abará é para Xangô. O feijão fradinho é para Oxum. Então, assim, cada um item dentro de um tabuleiro de uma baiana é uma oferenda a um orixá. O abará é para Xangô. Eu me titulo Baiana Patrimônio porque já vem da minha bis, da minha avó, da minha mãe, e eu procuro manter essa tradição. Eu visto as cores do dia. Segunda branco e preto. Branco e preto, branco e vermelho, que é dia da escrava. Dentro do candomblé é dia da escrava de Inhaçã. Terça eu uso azul, amarelinho. Na sexta é branco, eu gosto de usar tudo branco. E domingo é dia de todos os santos, aí vai tudo colorido. O que está acontecendo aqui hoje é uma cerimônia de salvaguarda do ofício das baianas. O acarajé, ele é indissociável da comida de santo, é uma comida de Inhaçã. Ele é indissociável de uma religião, ou seja, é um bolinho, uma comida que tem alma. Então, chamar de bolinho de Jesus, vender de qualquer forma, é você desqualificar toda uma cultura. E a gente está aqui para apoiar, para defender, para salvaguardar a bola de fogo que nós comemos com tanta delícia. Vendedor de rua, em uma escola, na prática, você aprende tudo. Ele é psicólogo, é posto de informação, é guia de turismo, é tudo. Aqui é um lago do Farol da Barra, onde começou, na realidade, a minha vida como baiana. Todas as vezes que eu tenho que falar do meu ponto de acarajé, qualquer pessoa vai ouvir minha voz trêmula e, às vezes, um pouco de lágrima. Pelo que eu conquistei. O espaço que a minha avó procurou tanto. A minha bis, a minha avó e a minha mãe na luta, para o nosso sustento, mas nunca foram reconhecidas. E eu, hoje, mantendo a tradição, vejo tudo acontecer. Por isso a minha emoção. Tchau. 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 Tchau.